Torneira sem água. No bebedouro dos animais o mesmo problema. No galpão, máquinas paradas. E neste aparelho para manter o leite resfriado, 120 litros perdidos. Este produtor rural conta que a queda de energia é a causa dos prejuízos em 10 propriedades na região do Bom Jardim. Se não tiver energia não funciona, nada funciona aqui. Para a resfriação de leite, para o abastecimento, para a manutenção da casa, abastecimento de água do gado, do maquinário que vai pulverizar a lavoura. A fazenda dele fica a 20 quilômetros da cidade. Já que o problema é frequente, a alternativa foi chamar a polícia e registrar o boletim de ocorrências. De sexta para sábado foram 26 horas sem energia elétrica. O alvo agora é cobrar providências da empresa energética do estado. Frequentemente tem esses cortes entre 5 e 6 horas. Frequentemente, duas, três vezes por semana. Só que agora ultrapassou o limite. Está com 26 horas sem energia aqui na fazenda.